Sou o Júlio Gianni, atleta profissional da Nômade e hoje a gente veio aqui no Morro do Chapéu, mais especificamente na trilha Boca de Sapo, para fazer uns testes do Defender. A gente vai fazer três descidas com diferentes calibragens no pneu e eu vou passar tudo para vocês aí o que eu senti e a gente vai passar também a diferença de tempo entre as descidas. Uma calibragem começando com 25, depois a gente vai baixar bastante para uns 10, 12 e depois a gente vai descer sem ar nenhum no pneu e aí a gente vai comparar e ver a diferença entre essas descidas. O churro tá pronto para largar, vai descer em 3, 2, 1... Eu vou descer com a calibragem 25 e agora eu vou descer para 15 aqui para fazer a próxima E aí o churro tá pronto para largar, ele vai sair em 3, 2, 1... 24 e 10 Agora é hora do tudo ou nada, bora tirar todo o ar e descer no zero. Galera, agora o teste definitivo, sem calibragem no pneu, vai largar em 3, 2, 1... Ui! 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 Quer saber quanto vai dar. Ui! 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 25,95. Acabou. Bom, acho que depois de um vídeo desse nem tem muito o que falar, né? Já deu para ver tudo o que rolou. Mas essa grande diferença do pneu cheio nesse tipo de terreno, a bike fica quicando muito, então ela acaba perdendo um pouco do gripe e você não consegue confiar tanto na bicicleta. Então acaba sendo uma libragem um pouco ruim para esse tipo de terreno. Uma libragem meio termo ali, vocês viram que foi um tempo bem mais baixo, então deu mais confiança, o Defender já deu uma ajudada, não deixou o pneu dobrar nas curvas e não deixou bater direto nas pedras. Então preservou toda a roda. E sem nada de calibragem, eu fiquei de cara. Eu ainda não tinha feito um teste tão bom quanto esse, ainda mais com os dois pneus sem nada de ar. E eu fiquei realmente impressionado. Além de não deixar sair o pneu da roda, que isso é muito importante, quando você fura o pneu em uma competição, se você está sem o Defender, o pneu tem uma grande probabilidade de sair do aro. E aí ele embola todo e você não consegue continuar. Então esse é um grande ponto positivo do Defender. Outro ponto é que não quebrou minha roda, mesmo descendo em todas essas pedras aqui, preservou todo o aro. E consegui fazer a descida praticamente no mesmo tempo. Então é o teste definitivo mesmo do Defender. Deu para ver que é um produto ótimo e que vai ajudar você, se você furar o pneu, a continuar descendo, a continuar fazendo o seu rolê ou até mesmo voltar para casa se você precisar. E mesmo depois de fazer o teste, sem nada de ar, ainda está enchendo o pneuzinho. Não zoou nada da roda nem do pneu. Não zoou nada da roda nem do pneu.